Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar algumas palavras que podem ser confusas em inglês. Let's get started! Repita as frases em inglês. O coelho saltou pelo campo. The rabbit hopped across the field. Eu tinha esperança de que você me emprestasse uma libra. I was hoping that you could lend me a pound. Ela tingiu a saia para combinar com a blusa dela. She dyed the skirt to match her blouse. A pobre mulher está morrendo. The poor woman is dying. A superfície áspera do chão dificultou a limpeza. A testemunha mentiu para o júri. The witness lied to the jury. O rei está agora em seu último lugar de descanso. Por favor, coloque o prato na mesa agora. Os azulejos foram colocados em um padrão geométrico. The tiles were laid in a geometric pattern. É um erro colocar muita ênfase nas notas. It is a mistake to lay too much emphasis on grades. Good for you! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e nosso podcast Melhores Seu Inglês. E até a próxima vez!